Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta a sessão virtual da audiência pública número 20 de 2022. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa sessão virtual que tem como objetivo obter contribuições para o aprimoramento da proposta do Orçamento Anual da Conta de Desenvolvimento Energético CDE de 2023. Informo que essa audiência pública está vinculada à consulta pública 63 de 2022 e está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da NEO no YouTube. Convido a todos para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói com brado returbante E o sol da liberdade em raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o melhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafio nosso feito a própria morte Ó pátria, a paz, toda a casa, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vêmido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu visor e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, envolve num pulo sul E o teu futuro espelho és a grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos, desistão, és mãe É gentil, pátria amada, Brasil É gentil, pátria amada, Brasil Eigit financial, afё Pe fe, 비�igo, ó pátria amada Queasa de vac lava bubble Índio, icü, é mai Deitado eternamente, meu se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus visões lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amante, ó lá graça, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lar para o que os tentas estrelado E digam, vende louro desta fúmula Faz no futuro e glória no passado Mas cegues a justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Entre ninguém de amor, a própria morte Terra adorada Entre outras mil, o resto do Brasil Uma pátria amada Dos filhos deste sol, as mãos gentil Pátria amada O Brasil Bem, a mesa diretora dessa reunião é composta pelos seguintes membros Por mim, a Gris Maria de Aragão da Costa, diretora da ANEL e presidente dessa audiência Davi Antunes Lima, superintendente de gestão tarifária E Fernando Soares Ferreira Miranda, secretário dessa audiência Registro a importância para a ANEL da realização dessa audiência pública Pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório dessa agência Que precede a expedição das principais decisões As exposições hoje realizadas, bem como as contribuições que foram enviadas à ANEL Para o endereço eletrônico cp063-2022-anel.gov.br Ou via protocolo digital da ANEL até o dia 27 de janeiro Serão analisadas pela agência Antes da decisão sobre o orçamento anual da Conta de Desenvolvimento Energético CDE de 2023 Essa audiência está prevista para terminar às 16 horas Esta reunião obedecerá aos seguintes procedimentos Apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária Manifestação dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada Para contextualizar todos que nos assistem pelo canal do YouTube Nesta audiência pública iremos apresentar a proposta provisória do orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético CDE Para o ano de 2023 A CDE é um fundo setorial que tem por objetivo prover recursos para o custeio de diversas políticas públicas do setor elétrico brasileiro A conta possui como principal fonte de receitas As cotas anuais pegas pelos agentes que suprem a energia ao consumidor final Mediante encargo tarifário incluído nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão TUSD E de distribuição TUSD, denominada CDE Uso Em síntese, a previsão do orçamento da CDE de 23 de caráter provisório E que iremos tratar ao longo desta sessão Resulta em um total de gastos de R$ 33,427,000,000,000 Sendo a principal fonte de receita as cotas anuais da CDE Uso No valor de R$ 28,983,000,000 Em relação aos valores de 22, estima-se aumento de 4,15% nas despesas totais do orçamento anual E redução de 4,09% nas cotas de CDE Uso Destaco que as principais despesas do orçamento anual que está em consulta pública São os valores da conta de consumo de combustíveis Descontos tarifários na distribuição Tarifa social e descontos tarifários na transmissão Juntas, essas rubricas representam 87% do total da proposta de orçamento Durante a apresentação técnica, os números da despesa e receita para a CDE de 23 serão detalhados Chama atenção ainda para o fato de que foram aprovadas diversas leis Ao longo de 2021 e 2022 Que ampliaram destinações e fontes de recursos para a CDE Repercutindo na composição do orçamento à hora em discussão Para a apresentação técnica sobre a proposta de orçamento Passo assim a palavra para o senhor Felipe Augusto Cardoso Moraes Desculpa, especialista em regulação da SGT Boa tarde, meu nome é Felipe Moraes E sou especialista em regulação na superintendência de gestão tarifária O objetivo da minha apresentação é demonstrar as principais rubricas da CDE para 2023 As últimas atualizações na legislação E o histórico dos principais itens de custo da CDE A CDE foi criada pela Lei 10.438 de 2002 E inicialmente ela fomentava a geração de fontes alternativas O carvão mineral e a universalização dos serviços de energia elétrica De 2003 a 2013, a CDE tinha pouca representatividade perante os demais itens de custos do setor elétrico E seu montante era pequeno e previsível Pois anualmente era atualizado pela inflação e pelo crescimento de mercado E não havia grandes alterações de um ano para o outro Com a Lei 12.783 de 2013, que foi a conversão da MP 579 de 2012 A CDE passou a ter o caráter de orçamento E anualmente a gestora do fundo setorial, atualmente a CCE E a ANEL avaliam os itens de despesas e receitas para definição do orçamento Após a implementação do modelo orçamentário Foram incorporadas à CDE uma série de novos custos e atualizações legislativas Como alterações ocorridas nos últimos dois anos Cito a Lei 14.120 de 2021 Que fixou um prazo para o término dos subsídios para a fonte incentivada O que no médio e longo prazo é uma medida positiva Visto que desonera a CDE Contudo, no curto prazo gerou um aumento de custos Visto que os agentes econômicos buscaram as outorgas E iniciaram as obras de projetos de geração A fim de garantir o desconto Outra mudança legislativa foi promovida pela Lei 14.146 de 2021 A qual trouxe uma série de benefícios às distribuidoras do sistema isolado Como, por exemplo, a ampliação do prazo de custeio da sobrecontratação pela CCC E a flexibilização do ACR médio em algumas situações Também cito a Lei 14.203 de 2021 Que criou o Cadastro Automático para a Tarifa Social Essa medida é positiva e importante do ponto de vista social Pois traz para o programa beneficiários que não estavam cobertos pela política pública Mas com o aumento da base de beneficiários A CDE observou um aumento de custos para essa rubrica Por fim, menciono a Lei 14.182 de 2021 Que criou o aporte da Eletrobras em favor da CDE E a Lei 14.300 de 2022 Que criou o subsídio AGD a ser custeado pelo fundo Sobre esses dois itens, reforço que os valores transitam pela CDE Mas não se confundem com o orçamento tradicional do fundo setorial Visto que esses itens possuem receitas e despesas próprias Com beneficiários e pagantes distintos da CDE Uso Por exemplo, a CDE Uso é custeada por todos os consumidores cativos e livres Já a CDE Eletrobras beneficia apenas os consumidores cativos E a CDE EGD é custeada apenas pelos consumidores cativos Dada essas diferenças previstas em lei Esses dois itens são tratados de forma apartada do orçamento tradicional Essa figura resume o tratamento dado aos itens da CDE Na parte em azul é apresentado os componentes da CDE Uso Com suas despesas como a universalização, CCC e os demais subsídios E também as respectivas receitas do fundo Como o BP, os recursos da RGR e as cotas da CDE Uso Que é um montante a ser coberto pelas tarifas dos consumidores Como mencionado, a CDE Eletrobras e a CDE EGD transitam pelo fundo setorial Mas não se confundem com o orçamento tradicional Vistas as diferenças na base de beneficiários e de pagantes desses itens Essa tabela apresenta todas as despesas que transitam pela CDE Tanto as do orçamento da CDE Uso Quanto a CDE Eletrobras e a CDE EGD Para fins de análise do orçamento Iremos desconsiderar a CDE Eletrobras e a CDE EGD Pois tais itens possuem sistemáticas distintas da CDE Uso Assim, em 2023, as despesas da CDE Uso totalizam R$ 32.107.000.000 Apresentando uma estabilidade em relação a 2022 Nesse período, aponto o crescimento de três componentes A tarifa social, que em 2023 perfaz o valor de R$ 5.500.000.000 O aumento observado nessa rubrica é explicado pelos efeitos da Lei 14.203 de 2021 Que criou o cadastro automático na tarifa social Outro item de destaque é a CCC Que apresentou um aumento significativo nos últimos anos Sendo explicado pelo aumento dos combustíveis E recentemente pelas pressões provenientes da guerra da Ucrânia Que gerou volatilidade no mercado de petróleo e gás Por fim, aponto o aumento no subsídio fonte incentivada na transmissão Efeito da Lei 14.120 de 2021 Que fixou um prazo para o término desse desconto Incentivando a movimentação dos agentes econômicos Para assegurar esse benefício Para fazer frente às despesas apresentadas no slide anterior Essa tabela demonstra as fontes de receitas da CDE Assim como fizemos anteriormente As cotas da CDE-GD e o aporte da Eletrobras Serão desconsiderados para fins orçamentários Desse modo, para fazer frente às despesas de R$ 32 bilhões apresentadas As cotas da CDE-Uso totalizam R$ 28.983.000.000 na proposta orçamentária Representando uma redução de R$ 1.236.000.000 em relação a 2022 Essa redução é proveniente do aumento de algumas rubricas, como o BP E uma sobra orçamentária de 2022 De cerca de R$ 776.000.000,00 Possibilitando que as cotas da CDE-Uso sejam reduzidas em 4.1% Reforço que todos os itens de custos e receita Serão reavaliados para o encerramento da consulta pública Tendo os valores atualizados em caso de mudança de cenário ou de premissa Esse slide apresenta uma estimativa do impacto das últimas alterações legislativas na CDE De 2021 para 2022, o orçamento da CDE aumentou R$ 8.2 bilhões Sendo que R$ 4.6 bilhões são provenientes da nova legislação A Lei 14.203 de 2021, que tratou do cadastro automático na tarifa social Teve um impacto de 1.5 bi no orçamento Como já citado, a medida foi positiva, pois aumentou a cobertura da política pública Mas o aumento da base de beneficiários implicou num custo adicional para a CDE Já a CCC teve um aumento de R$ 3.6 bilhões de 2021 para 2022 Sendo que aproximadamente R$ 1 bilhão deve-se ao efeito da Lei 14.46 E por fim, no último orçamento observou-se um aumento no subsídio fonte incentivada Como a Lei 14.120 de 2021 definiu um prazo para obtenção do desconto Muitos agentes buscaram as outorgas e iniciaram as obras dos projetos de geração A fim de garantir o benefício Inclusive, nota-se que o aumento na fonte incentivada suplantou a redução nos subsídios rural, água, esgoto e saneamento O Decreto 9.642 de 2018 estipulou um prazo de 5 anos para a redução desses subsídios Sendo que o ano de 2023 é o último ano de custeio pela CDE Dando sequência na avaliação das novas leis Em 2022 tivemos a publicação da Lei 14.299 Que criou uma subvenção às cooperativas de pequeno porte Tendo um impacto de R$ 72 milhões na atual proposta orçamentária No ano passado, também tivemos a publicação da Lei 14.300 Que criou a sistemática de custeio pela CDE dos subsídios à geração distribuída Considerando que esse dispêndio se inicia no processo tarifário de cada distribuidora Estima-se que em 2023 a CDE desembolse cerca de R$ 700 milhões para custear essa rubrica Relembro que esse item transita pela CDE Mas não se confunde com o orçamento Visto que a CDE-GD possui pagantes distintos da CDE-U Esse gráfico demonstra a evolução dos subsídios concedidos pelas distribuidoras de 2013 a 2023 Em 2013, os subsídios totalizavam cerca de R$ 5.500.000.000 E ao longo dos anos seguiram uma trajetória de crescimento Já em 2023, esses custos somaram cerca de R$ 15.000.000 Sendo que os subsídios à fonte incentivada e à tarifa social são os itens mais significativos Ovaliando a participação das rubricas no orçamento de 2023 Verifica-se que a CCC é o principal item de custo Representando 36% do orçamento ou R$ 11,6 bilhões Em seguida, temos o subsídio à fonte incentivada, com participação de 30% Sendo que de 2022 para 2023, esse item aumentou R$ 2.7 bilhões Totalizando R$ 9.8 bilhões O terceiro item de maior relevância é a tarifa social Que em 2023 representa 17% dos custos A soma desses três itens totaliza 83% dos dispêndios do orçamento E os outros 17% estão distribuídos nos demais itens de custo Indo para a parte final da apresentação Com o objetivo de dar transparência e visibilidade aos subsídios alocados nas tarifas A ANEL disponibilizou em novembro do ano passado o Subsidiômetro Essa ferramenta possibilita o acompanhamento da evolução dos subsídios ao longo do tempo Bem como mostra a participação desses custos nas tarifas Essa ferramenta também permite que os dados sejam filtrados por tipo de subsídio, região e distribuidora Com isso, além da transparência, a agência disponibiliza elementos para a academia, consumidores, formuladores de políticas públicas, órgãos de controle e demais agentes do setor Assim, espera-se que esses agentes avaliem, dentro do seu campo de atuação, os benefícios e custos dos subsídios De modo a racionalizar esses itens Essa foi minha apresentação Muito obrigado Agradeço a apresentação do Felipe Obrigada Felipe, muito didática Acho que foi um ótimo resumo Então passaremos a ouvir e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos Conforme a ordem de chegada das contribuições Nesse momento, vamos assistir o vídeo com a contribuição da senhora Rosimeire Cecília da Costa Presidente do Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energiza no Mato Grosso do Sul E presidente do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica Boa tarde Na pessoa da diretora relatora dessa audiência pública 2022 Que trata do orçamento da CDE para 2023 A diretora Agnes Maria de Aragão da Costa Eu sou a Rosimeire Costa Presidente aqui do Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energiza no Mato Grosso do Sul E Doravante também presidente do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica Tomamos posse aqui a partir de 1º de janeiro agora de 2023 E intencionamos enviar as nossas contribuições por escrito Atendendo aí ao procedimento regulatório Iniciamos a nossa manifestação em relação ao baixa renda Estamos bastante felizes com a fala do ministro Elton Dias Que é do Ministério de Desenvolvimento Social Que disse que vai fazer ali uma revisitação dos beneficiários Desse relevante programa E que a gente nesse slide Aponta para uma evolução importante É um sinal de que muitas pessoas no Brasil Estão carentes, vulneráveis, hipossuficientes E que precisam desse tipo de subsídio Esse é um subsídio que a gente concorda Porque são pessoas que estão vulneráveis Aí abaixo ou na linha da pobreza Então assim, por isso nós temos esse crescimento importante relatado E também, a gente, como estamos há bastante tempo Nós trazemos esse slide que trata das receitas da União Infelizmente, a partir de 2014 A União deixou de aportar recursos para a conta CDE Só que daí, a conta CDE apresenta uma evolução drástica, dramática Para todo o conjunto de consumidores do ambiente regulado Os denominados cativos Então assim, isso obriga que esse grande contingente Acabe suportando subsídios Que não deveria na nossa ótica Então, aqui a gente traz, nesse slide O crescimento da CDE O uso, mais a GD Então assim, lá, usando como referência o ano de 2013 Nós experimentamos um aumento 30 vezes maior do que o de 2013 Que é quando a gente começa a ter uma evolução muito importante No valor da conta CDE Então trouxemos aqui para justificar a nossa manifestação Em relação a AGD na CDE Essa é uma discussão que se Vem há mais de 3 anos Nós estamos aí com A partir de 7 de 1 de 2023 Por estudos da ANEL Vamos ter um input de 4 bilhões Fora aqueles que já estavam com geração distribuída Com energia solar nas suas residências Nós não somos desfavoráveis Somos a favor das energias renováveis A favor de abertura de mercado De consumidores livres E do programa de baixa renda Mas nós precisamos usar com bastante parcimônia tudo isso Por quê? Porque nesse slide a gente apresenta aí as diferenças Esses são dados da própria ANEL Olha o impacto que a gente usa como referência aqui A área de concessão da Energiza no Mato Grosso do Sul Que é pequena Um milhão Mais de um milhão de consumidores E o impacto que a gente vai experimentar aí Para os próximos 25 anos E o impacto em quem? Então assim Essa é a reflexão que a gente quer Se a gente tem um contingente Como aquele que a gente explicou lá no primeiro slide De um aumento exponencial Do subsídio da tarifa social Aqui a gente percebe Um descompasso Quer dizer Você dá aquele subsídio E acaba onerando Esse próprio grande condomínio Com outros impactos Que poderiam ser custeados de outra forma Principalmente Pelo orçamento geral da União Aqui observamos que os grandes jornais Já começam a falar sobre isso Aqui trouxemos como referência Aqui nós fazemos referência E aplaudimos que nós temos que continuar Com esse equilíbrio entre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste Junto com o Norte e Nordeste Nós temos que no grande condomínio Todos nós temos que ter a mesma responsabilidade A mesma equidade E por fim A gente traz esse resultado Que nós achamos que é muito relevante No cômputo da sociedade Numa comparação de 2021 Para agora o orçamento da CDE de 23 Nós vamos experimentar aí Uma redução de 5% Tá certo? Isso é muito importante Isso se reflete positivamente Porém Amargando aí O que foi que nós Vivenciamos em 2022 Uma explosão da conta CDE Muito em razão De questões como A crise hidrológica Então é importante Que a gente tenha em mente E trazemos aqui Nessa conclusão Essa tomada de consciência Tá certo? Parabenizamos a ANEL Pela implantação do subsidiômetro Que dá para o grande conjunto da sociedade O que significa os subsídios Hoje na conta CDE E lembrando Que alguns subsídios Não são do setor elétrico Como baixa renda Irrigação Saneamento Baixa renda a gente tem E sabe da relevância Mas que acaba sendo Infelizmente Descompensado Pelo excesso De outros Subsídios Muito fortes Que estão aí A sobrecarregar O consumidor cativo Muito obrigada Pela oportunidade Boa tarde de trabalho Para todos E esperamos ter contribuído Para o processo Regulatório do Brasil Agradeço a exposição Da senhora Rosimeire Passaremos O vídeo Do presidente Do conselho De consumidores Da CEMIG Senhor José Ciro Mota Bom dia a todos Meu nome é José Ciro Mota Eu sou presidente Do conselho De consumidores Da CEMIG E venho aqui Trazer a contribuição Do conselho Na audiência Pública 020 De 2022 Que visa obter Subsídios Para Aprimoramento Da proposta De orçamento Anual Da conta De desenvolvimento Energético CDE A consulta Pública 063 De 2022 O conselho De consumidores Da CEMIG Signatário Do movimento De criação Da Frente Nacional De consumidores De energia Acompanha As manifestações De apoio Aos posicionamentos Da Frente Nacional Como forma Como forma De colocar Os consumidores Num papel De decisão Das políticas Definidas No setor Elétrico O nosso Conselho Juntamente Com a Frente Nacional Destaca Que sem a Participação Ativa Dos consumidores No processo Decisório Das medidas Discutidas No congresso E no executivo Acabam perdendo Credibilidade E oportunidade De trazer A sociedade Para os debates Não podemos Mais permitir Que quem paga A conta Não participe Das discussões O setor Elétrico É complexo E fundamental Na vida Das pessoas Nesse sentido O conselho De consumidores Da CEMIG Agradece O convite Da ANEEL Para participar Da audiência Pública E apresenta As suas Contribuições Para o aprimoramento Da proposta De orçamento Anual Da conta De desenvolvimento Energético A proposta Do conselho De consumidores Alinhada Com a Frente Nacional Dos consumidores É simples E vislumbra Uma redução Gradual Para gerar Pouco impacto No orçamento Anual Da CDE E permitir Que o sistema Se acostume Com a nova Realidade A ideia É retirar Anualmente 20% Da CDE Que será Alocado No orçamento Da União Isto Representa Menos De 6,6 bilhões Por ano Menos 3% Anualmente Na conta De luz O mais O mais importante Nesse movimento É dar uma Sinalização Que políticas Públicas Devem ser Custeadas Pelo orçamento E não Pela conta De luz O grande Desafio Está na Construção Desse orçamento Anual Da conta De desenvolvimento Energético CDE Sem Essa medida Sugerida Na contribuição Do conselho Além de trazer Aumentos Constantes Na conta De luz Reduz A segurança De investimento No setor E A competitividade Da indústria Brasileira As ações Priorizadas Pelo Conselho De Consumidores Da CEMIG É O aprofundamento Do esforço Para a Desoneração Estrutural Das tarifas De energia Elétrica Mas Sem Artificialidades Nesta Dimensão As ações Mais importantes São Comunicar De forma Didática Para os Consumidores Os principais Elementos De pressão Tarifária E apoiar Iniciativas Da redução Sustentável Da conta De luz O Conselho De consumidores Acompanha A frente Nacional Que considera A medida Gradual E com Perspectiva De durar Cinco Anos Aliada Ao processo De modernização Do setor Elétrico Esta redução Gradual Da CDE Pode ser Início De uma mudança Histórica No setor Elétrico Brasileiro Eu aproveito A oportunidade Para agradecer O convite Da ANEEL E fazer Um apelo Aos meus Colegas Presidentes De conselho Que se junte A nós Na frente Nacional Para juntos Criarmos Força Para defender Os nossos Interesses Com certeza Seremos Mais Fortes E conseguiremos Os nossos Objetivos Deixo Aqui O meu Muito obrigado E bom trabalho A todos Boa tarde Agradeço Agradeço ao senhor José Ciro Pela contribuição A próxima Contribuição É do senhor Celso Hiroshi Ayazi Presidente Do conselho De consumidores Da Energiza Sergipe Boa tarde Boa tarde Cumprimento A diretora Relatora Agnes Costa Os servidores Daniel E todos os Participantes Dessa audiência Pública Permito Me apresentar Sou Celso Hiroshayaz Presidente Do conselho De consumidores Da Energiza Sergipe Diretor Do Conasem E também Integrante Da Frente Nacional Dos Consumidores De Energia A conta De Desenvolvimento Energético CDE É o maior Encargo De nosso Setor Elétrico Esta conta Tem sido Alvo Para absorver Os subsídios Setoriais E também Das ações De políticas Públicas Com aumento Vertiginoso E bilionário A CDE Necessita De uma inflexão Imediata Em vários De seus Propósitos E uso Neste slide Sabemos Que a maior Parte Da conta Da CDE Está na Conta De Consumo De Combustivos CCC E para Uma boa Surpresa Tivemos Um resultado Excelente Na devolução De 3 bilhões Decorrentes Da fiscalização E apuração Da ANEL Desta feita É necessário Intensificar O controle Do consumo Específico Mesmo Nos casos Em que Tenham sido Contratada Energia E não Apenas Combustível Os aumentos De receber uma fiscalização E grande expansão Pelos consumidores Cativos A ANEL Deveria Focar Em pontos Importantes Para limitar Essas outorgas Que impactam Muito significativamente A conta CDE Este quadro Que compara Expansão Prevista No PDE Para 2031 Onde se prevê Uma carga De 91.9 GW Em 2031 De toda A matriz De geração Do Brasil Precisamos Evidenciar Que apenas Nas fontes Insetivadas Solar e Eólica A ANEL Já outorgou Concessões Para gerar 63 GW Médios E um montante Totalmente Fora Da necessidade Real Do sistema A questão É Quem vai pagar Essa sobrecontratação Especificamente Sobre o caso Da Energisa Sergipe A qual Sou o presidente Do conselho Este quadro Revela A escalada De aumento Da cota Do CDE Para os consumidores Locais Temos O aumento De 12% De 2022 Para 2023 E de 69% De 2021 Para 2022 Ao computarmos A variação De 2021 Para 2023 Acumulamos 90% De aumento Na conta Do CDE Que o consumidor De Energisa Sergipe Pagará É preocupante Esse impacto Diante disso Nossas propostas E conclusões Podemos salientar Os seguintes pontos As políticas Devem mirar Unicamente A sustentabilidade Redução Dos incentivos E subsídios Do CDE Priorizar A integração Da linha De transmissão Manaus Boa Vista Intensificar A fiscalização Da conta De consumo De combustíveis Precisamos Fazer Abertura De mercado Sem custos Ao mercado Regulado Parar De incentivar Novas fontes Ao custo Dos consumidores Do mercado Regulado E as políticas Públicas Devem ser Reavaliadas Periodicamente Hoje A necessidade De revisar O marco Regulatório Do sistema Elétrico Brasileiro Buscamos Abertura Do mercado Desde que Seja Do jeito Certo E justo Obrigado Muito bom Então agradeço A exposição Do senhor Celso Recebemos ainda A contribuição Enviada Pela senhora Sanai Murayama Saito Presidente Do conselho De consumidores Da Neo Energia Electro Que chegou Em formato PDF Informo Que o documento Será analisado No âmbito Da consulta Pública 63 2022 Agradeço A senhora Sanai Pela contribuição Passaremos Agora O vídeo Com a Contribuição Da Frente Nacional Dos Consumidores De Energia Apresentada Pelo presidente Senhor Luiz Eduardo Do Barata Boa tarde A todos Principalmente Eu gostaria De agradecer A diretoria Da ANEL Pela oportunidade Que nos dá Consumidores De energia elétrica Do Brasil Do Brasil De manifestar Opinião Que temos Sobre a conta De desenvolvimento Energético A ser paga Pelos brasileiros No ano De 2023 Bem criada Em 2002 Pela lei 10.438 De 2002 A CDE Tinha o intuito De prover Recursos Para o desenvolvimento Energético Dos estados Os objetivos Da CDE São entre outros Viabilizar A competitividade De fontes alternativas Estender o serviço De fornecimento De energia elétrica A todos os consumidores No território Nacional E prover Descontos Na conta De energia elétrica Para os consumidores Residenciais De baixa renda E também Aqueles consumidores De sistemas isolados Principalmente Na região amazônica De forma sucinta Os seguintes subsídios São cobertos Pela CDE A conta De consumo De combustíveis A CCC A utilização Do carvão mineral Nacional Em usinas Termoelétricas Na geração De energia Termoelétrica Especial Na região sul do Brasil A tarifa social E energia elétrica TSEE A utilização De subsídios Para as fontes Incentivadas Em especial As fontes Eólicas E solar Fornecimento De energia Em áreas rurais Fornecimento De energia Para rurais Irrigantes E aquicultores Serviço público De água Escova De saneamento Programa Luz para todos E distribuidoras De pequeno porte Bom Não é difícil De se perceber Que praticamente Todos esses subsídios Suprapresentados Deveriam ser Suportados Pelo tesouro Nacional Ficando sob a responsabilidade Dos contribuintes Da União E não sob a responsabilidade Dos consumidores De energia elétrica Além disso Consideramos Que cada um Desses subsídios Concedido A partir De lei federal Deveriam ser Reavaliados Pelo poder Legislativo Pois alguns Já não se fazem Mais necessários Como por exemplo O subsídio As fontes incentivadas E aí me refiro A eólica e solar Que hoje Já representam A segunda E a terceira Fonte Na nossa Na nossa matriz Bem como A outros Que estão na chamada Contramão da história E aí me refiro Ao uso Do carvão mineral Para a geração Termoelétrica É importante Destacar Que alguns Já tem data Marcada Para a sua extinção Mas não custa Repetir Que nós Consumidores Entendemos Ser necessário Uma discussão Abrangente Com os poderes Executivo e Legislativo No sentido De se fazer Uma profunda Avaliação Do conjunto De subsídios Para identificar Quais devem Permanecer E permanecendo Por quanto tempo E quais devem Ser instintos De imediato Ou não fazerem Mais sentido A frente Nacional Dos consumidores De energia Criada Recentemente E constituída Por entidades Que defendem Os interesses Dos consumidores De energia Do clima Da sociedade Em geral Já apontarem Seu manifesto De criação A necessidade Imperiosa De uma revisão Ampla E profunda Da conta De desenvolvimento Energético Por essa razão Iremos ao governo Federal E ao Congresso Nacional Pleitear A necessária Revisão Da CDE Compete A ANEL Estabelecer O valor Da CDE Fiscalizar Sua correta Aplicação E consequentemente O seu impacto Sobre os custos De energia No Brasil Para esse ano De 2023 O valor Previsto Monta A 33,4 bilhões É objeto Dessa audiência Pública E deverá Representar Em torno De 13% Das tarifas Dos consumidores Residenciais Bem Todos concordamos Com a necessidade De reduzir Os custos De energia Elétrica E não apenas Para os consumidores Residenciais Mas para todos Os consumidores De energia Elétrica No Brasil Também Aqueles Consumidores Livres E não Iremos conseguir Atingir Esse objetivo Se a cada ano A conta Da CDE É presente Entendemos Que a ANEL Cumpre Exclusivamente O papel De calculador Do montante De cada um Dos componentes Da conta E as parcelas Que compõem A sua receita Mas saudamos A proposta De realização Dessa audiência Pública Em que se crie Um espaço Para que os participantes Do setor elétrico Brasileiro Possam se manifestar Sob tão importante Matéria Em especial Nós Consumidores De energia elétrica Somos os reais Pagadores Da tacunda Mais uma vez Eu reitero O agradecimento A oportunidade Que nos é dada E desejo A vocês Um bom trabalho E um bom ano De novembro de três Obrigado Agradeço a exposição Senhor Luiz Eduardo Barata A contribuição A seguir É da Associação Dos Grandes Consumidores Indústriais De Energia E de Consumidores Livres Abrace Representada Pela senhora Natália Moura De Oliveira Olá Boa tarde Eu sou a Natália Em nome da Abrace Eu trago algumas considerações Para contribuir Com a definição Do orçamento Da CDE de 23 Antes de entrar Nos pontos específicos Da contribuição Eu gostaria De propor Uma reflexão Sobre qual é o peso Da CDE Para a indústria Olhando apenas Para a tabela Dos custos unitários É tentador pensar Que esse problema Ele é mais Da baixa tensão Do que da alta tensão Por conta das diferenças Das cotas unitárias Mas quando a gente fala Sobre o peso Da CDE para a indústria A história que essa tabela Dos custos unitários Não conta É que as proporções Entre custo do fio E custo da energia Para consumidores De diferentes níveis De tensão É também muito distinta E quando a gente fala Sobre o peso da CDE Para um consumidor A gente tem que Analisar As duas informações Em conjunto Para isso Eu fiz um exercício Que foi Verificar qual é a participação Da CDE O uso no total Da receita arrecadada De cada tipo De consumidor regulado Para isso Eu peguei como exemplo A Coelba No Nordeste A CEMIG No Sudeste E analisei As proporções Para consumidores Industriais E residenciais Os resultados Foram que Para um consumidor Industrial Do A3 Na Coelba 5,25% Da receita arrecadada Com esse tipo De consumidor Pode ser rastreado Até a CDE A uso Enquanto para os consumidores Residenciais Essa proporção É de 4,25% Na CEMIG A história é parecida 10,43% Da receita arrecadada Dos consumidores A2 Industriais São referentes São referentes A CDE A uso Enquanto para os consumidores Residenciais Essa proporção É de 9,92% Esse exercício Ele é para mostrar Que os consumidores De alta média E baixa tensão São parceiros Nessa discussão E interesses De todo mundo Garantir que o orçamento De 22 Ele já está Em si Muito superestimado Olhando O quanto foi Efetivamente Gasto Com esse subsídio No ano passado Até novembro Tinha sido 4,2 bilhões O que é razoável Fazer a gente Se impor Que para o ano inteiro Seria algo 4,6 bilhões Se esse valor De 5,5 bilhões For mantido Para 2023 Isso vai representar Um crescimento De mais de 18% Em relação ao custo Efetivo De subsídio 22 O que é muito superior Ao que a gente esperaria Do efeito combinado De IPCA Mais projeção De crescimento Da carga Daria ali Algo em torno De cerca de 8% E mesmo esse crescimento De 8% Ele parece Superestimado Para a gente Quando a gente Pensa que a tarifa social Ela cresce De forma não linear Ou seja Quanto mais uma unidade Consumidora Consome Menor vai ser O desconto Para ter esse consumo Adicional E a base De aplicação Da tarifa social Ela tende a ser reduzida Considerando que O Cade único Ele está passando Por um processo De revisão Ao longo de 2022 A gente teve o efeito Do cadastramento automático Dos beneficiários Na tarifa social Por determinação De uma lei E agora Para 2023 A gente espera Para que todo mundo Que tinha o direito Já tenha sido incluído E agora A gente vai ver Os efeitos Desse processo De recadastramento Uma em cada Cinco famílias Que recebem Até meio salário mínimo Lá no Cade Único Estão com cadastro Desatualizado E é bastante Razoável Supor que Algumas dessas famílias Vão ser então Descadastradas Da tarifa social Não fazerem mais De uso ao benefício A proposta da Brassi Nesse tema É uma redução De 570 milhões Do orçamento Proposto Para a tarifa social Nosso segundo Destaque Da contribuição Diz respeito Às fontes Incentivadas Esse desconto Esses descontos Tarifários Ele teve um incremento Muito grande Nos últimos anos Principalmente Depois da lei 1420 Que mudou A forma de incentivo A essas fontes Inováveis E isso levou A um aumento Grande de pedidos Das outorgas Dos empreendimentos Para tentarem Se encaixar Ainda na regra Antiga Do incentivo Para aqueles descontos Tarifários Na transição A proposta É fazer uma projeção A partir dos murchos De 2022 E sobre isso A gente pondera Que existem incertezas Sobre a data Da entrada Em operação De novos empreendimentos Mesmo que ele já Tenha os custos Assinados Inclusive Isso foi um tema De debate Lá na CP52 Que se enterrou Ao fim do ano passado Por isso A proposta Da Abrace Aqui É fazer uma seleção Dos empreendimentos Que tem mais chance De entrar Então olhando Para a página De acompanhamento Da central geradora De energia elétrica A gente vê Que das usinas Renováveis Projetadas Para entrarem Ao longo de 2023 Mais da metade Se encontra Com status atrasado Então a nossa proposta Nesse item É ajustar o orçamento Para que as fontes Incentivadas Só sejam consideradas No desconto Se elas tiverem Dentro do cronograma previsto Para entrar mesmo em 2023 Bom, é isso Que eu tinha Para trazer hoje Muito obrigada Diretora, você está sem som Gente, desculpa Desculpa Agradeço o abraço Pela contribuição Chama agora O vídeo Com a contribuição Da Associação Nacional Dos Consumidores De Energia A NACE Apresentada Pelo seu diretor Presidente Senhor Carlos Faria Boa tarde Inicialmente Gostaria de saudar Todos os participantes Desta audiência pública Meu nome é Carlos Faria E eu vou apresentar brevemente As contribuições Da Associação Nacional Dos Consumidores De Energia A NACE A consulta pública Sobre o orçamento Da CDE Para 2023 A nossa contribuição Trata das premissas Que foram adotadas Para a elaboração Do orçamento Passando pelas novas fontes De recursos Para cobrir os custos Do encargo CDE Bem como o aumento Da sua transparência Quanto às premissas O primeiro ponto Diz respeito A previsão Do crescimento De mercado De 3,4% Que foi semelhante É considerado em 2022 Na realidade Em 2022 Em função Do baixo crescimento Da economia E o avanço Da geração distribuída Nós observamos Um crescimento Da carga De pouco mais Do que 1% Nos parece Claro Que essas condições Também devem ser Observadas No ano 2023 De modo Que o crescimento Pode ser ainda menor Do que o verificado Em 2022 Por isso É preciso rever As taxas De crescimento Do mercado Para valores Mais compatíveis Com o esperado Para o ano Evitando Obviamente Sobredimensionar As despesas Também Em nossa visão Foram sobreavaliadas E devem ser revistas As taxas De crescimento Do mercado A ser atendido Pela CCC Bem como A expectativa De preço De combustíveis Para o ano Os preços Considerados No orçamento Foram Considerados No momento De maior pressão Internacional Sobre esses valores Além disso Além disso O momento Relativo Aos descontos Tarifários Na transmissão Foi sobredimensionado Na realidade Nós estamos vivendo Um momento De PLD baixo Juros altos Encarecimento Dos equipamentos De geração E excedente Do oferta De energia Deve Contribuir Para desestimular Novos investimentos Em geração Ainda pensando Nas premissas Os procedimentos Escritérios Para a inclusão Dos subsídios A geração Distribuída A GD Na CDE Ainda estão Sob consulta Pública Havendo inúmeras Contribuições Contrárias A proposta Da ANEL Por isso O valor Relativo Ao tema Deveria ser Retirado Do orçamento E incluído Apenas Após o encerramento Da consulta E publicação Das normas Competentes Não é novidade Para ninguém Que precisamos De uma reavaliação Dos encargos Incidentes Sobre a conta De luz E ainda A manutenção Daqueles Que são essenciais E mesmo No caso Dos essenciais Nós precisamos Identificar Novas fontes De recursos Para que Deixem De onerar Os consumidores De energia Uma alternativa Nesse momento Crítico Que nós estamos Vivendo Crítico Para a economia Brasileira Seria o Tesouro Nacional Aportar Pelo menos Parte dos custos Da CDE Reduzindo Os custos De energia E obviamente Alavancando A recuperação Do crescimento Nacional Finalmente É preciso Aumentar A transparência Dos gastos Do encargo CDR Não dá mais Para todos os anos O consumidor Ter que aportar Valores bilionários Ao setor Elétrico Muitas vezes Sem clareza Da destinação Dos recursos Por isso O orçamento Colocado Em discussão Deveria trazer Também Informação Dos dispêndios Efetivamente Realizados A cada ano Dando assim Maior Transparência A destinação Dos valores Nesse sentido Deve ser incluída Na pauta Regulatória Desse ano Uma revisão Das normas E procedimentos Para auditoria Dos gastos Com a CDR Agradeço Sua atenção Obrigado Obrigada Agradeço A exposição Do senhor Carlos Farias Vamos exibir Um vídeo Com a contribuição Do Instituto Brasileiro De Defesa Do Consumidor IDEC Representado Pelo coordenador Do programa De energia Senhor Anton Altino Schwitter Olá Sou Anton Schwitter Coordenador Do programa De energia Do IDEC O IDEC É o Instituto Brasileiro De Defesa Do Consumidor Que é uma Associação Sem fins lucrativos Que independe De recursos De empresas Partidos Ou governos Foi fundado Em 1987 Por um grupo De voluntários Que tem a missão De orientar Conscientizar Defender O equilíbrio Ético Na relação De consumo E sobretudo Lutar pelos direitos De consumidores Cidadãos Aproveito A oportunidade Para cumprimentar Os diretores Da ANEL Bem como Os demais Agentes Do setor Que estão Presentes A esse evento Assim Vem aqui Agora O IDEC Para contribuir Para aprimorar Os aspectos Relevantes A matéria A matéria Em questão Que é A audiência Pública 020 2022 Desta agência Que tem por objetivo Obter subsídios Para definir O valor De recursos Da CDE Em 2003 Em 2003 Quando A época De sua criação O orçamento Da CDE Girava em torno De 3 bilhões De reais Tendo apenas Três objetivos Desenvolvimento Energético Dos estados A competitividade Da energia Produzida A partir De fontes Eólica PCH Biomassa Gás natural E como reflexo Daqueles tempos Carvão mineral Nacional Nas áreas Atendidas Pelos sistemas Interligados E a promoção Da universalização Do serviço De energia elétrica Em todo o território Do Brasil Entretanto Nos últimos 20 anos Foram acrescentados Novos objetivos A CDE Principalmente Por alterações Na legislação Resultando Na CDE Que temos hoje Que é composta Agora Por nove Rubricas A CDE É o maior Encargo Do setor elétrico E ali Se concentram Políticas públicas Subsídios Ou de maneira Geral Incentivos Como os que Beneficiam Ajudas térmicas Que usam O carvão Nacional E também O subsídio Para a produção De energia Na região Amazônica Sendo que Noventa por cento Dessa energia Provene Com os cíveis fósseis Para 2023 A ANEL Divulgou Que a CDE Vai crescer Mais ainda Chegando A Que todos Os consumidores Brasileiros No orçamento A hora Divulgado Pela agência Terão que Desembolsar 33 33,4 bilhões De reais Basicamente Políticas públicas Que deveriam Estar no orçamento Da união E não na conta De energia Nesse ponto Agora Ressaltamos Alguns aspectos Que consideramos Importantes É necessário Discutir Profundamente A questão De transferência De subsídios E descontos Para o orçamento Mas não Sem antes Passar por um processo De racionalização Visando a sua redução Permanecendo Então Como beneficiário De incentivos Somente os segmentos Que realmente Os necessitam É preciso também Que haja uma maior Transparência E se explicite Na nota técnica Da ANEL Detalhadamente Quais são os benefícios Previstos Para todos os segmentos De unidades consumidoras Como Rural Cooperativa De eletrificação Rural Serviço público De água Esgoto Saneamento Serviço público De irrigação Na nota técnica Também chama atenção Uma questão Que é o seguinte O aumento Dos descontos Tarifários Na transmissão Sendo que Houve ali É apontado Inclusive No próprio texto Uma variação Positiva De 39% E que está Sendo justificada Pelo relevante Crescimento Dos pedidos De otorga De geração Em especial Fontes Fotovoltaica E eólica Mas na nota técnica Não é possível Identificar Onde se deu Esse aumento De pedido De otorga E quem serão E quem serão Seus beneficiários Diante do exposto Solicitamos Que a ANEL Considere Essas informações E esses Ressaltos Que fazemos Aqui e agora Elabore um plano De redução De despesas Da CDE Mas que mantenha O foco inicial Da sua criação Que era Também E o ponto principal A promoção Da universalização E a modificidade Tarifária Principalmente Tendo como Beneficiários Dos consumidores Mais vulneráveis Dessa forma Agradecemos Novamente A audiência Pública Podendo nos Manifestar E nos colocamos À disposição Para maiores Esclarecimentos Muito obrigado Agradeço ao senhor Ranton Pela contribuição Do IDEC Passamos Para a última Contribuição Enviada pelos Conselhos De consumidores Da Equatorial Alagoas Equatorial Pará E Energiza Rondônia Apresentada pelo senhor Carlindo Lins Pereira Filho Apresentação do Conselho De consumidores Da Equatorial Alagoas Equatorial Pará E Energiza Rondônia O objetivo Da audiência Pública É obter subsídios Para o aprimoramento Da proposta De orçamento Anual Da conta De desenvolvimento Energético Para o ano De 2023 Aqui se observa A evolução Que aconteceu No período De 2013 Até 2022 Das despesas Da CDE Que totaliza Aproximadamente Dos 210 bilhões De reais Com uma média De 21 bilhões Ano Se ocorrer O acréscimo De 33,427 bilhões Esse total Vai para 243 bilhões O que aumenta Também a média Anual Para 22 bilhões Ano Se observa Que o acréscimo Do ano De 32 Para 33 B Foi de 4,15% No entanto Se nós Formos verificar O total Dos períodos Vai para 15,93 Um outro ponto Que a gente chama A atenção É que a evolução Que teve Do valor Da CDE De 2013 Para 2022 Aumentou 127% Enquanto De 2013 Para 2023 Esse aumento Passa para 133,7% Esses aumentos Fizeram com que A evolução Da tarifa Residencial Do país Tivesse um aumento De 129,18% Passando de 300,17 reais Por negócio Para 687,93 Percentuais Esses Longe Do IPCA Que somou Ao mesmo período 60,67% E o IGPM Somou 87,66% Esses aumentos Que vinham ocorrendo Do CDE Fez com que Houvesse uma variação No consumo médio Total Que aparece no gráfico Mas isso representou Uma queda De 2013 Para 2023 Do consumo Total No valor De 5% Na sua média No consumo Residencial O impacto Foi maior Caindo de 163 Quilowat-horas Para 152 Quilowat-2 Quilowat-hora O que representou Uma queda De 7% De 7% Ao longo Do período Se observarmos Houve um crescimento De 2008 Até 2021 Pelo valor Da tarifa De 133% Enquanto O valor Do IPCA Somou 111% O que deu Uma variação De 22,41% Entre os dois indicadores Se considerarmos Em 2014 De 2015 De 2016 E 2020 Que vem impactando Justamente Essa recuperação Essa variação Do PIB Se observa Que em 2014 O PIB total Do país Praticamente Se manteve estável Com pequenas variações Enquanto Houve uma queda Significativa Do PIB per capita No país Se a energia É um vetor Significativo Para o desenvolvimento Do país Nós temos que começar A olhar com mais atenção Uma vez que o IDH A partir de 2019 Começou a sofrer Uma queda significativa Então nós temos Que justamente Trabalhar melhor a energia Para que essa curva Seja revertida Nós as considerações finais Nós entendemos Que o subsídio Da CDE Não possui Relação direta Com o setor elétrico Possui caráter Eminentemente Econômico e social Não possui Limite Para os gastos Como também Não possui Prazo estabelecido Para finalizar Portanto Os conselhos De consumidores Propõem A transferência Gradual Da CDE Para o orçamento Geral da União E só para fechar Nossa apresentação A nota técnica Apresenta lá Essa planilha Do SISOL Onde nós observamos Algumas inconformidades Elas estão Registradas aqui Em vermelho E nós deixamos Isso à disposição Da ANEL O nosso muito obrigado Aqui fica o registro Da apresentação Dos conselhos De consumidores Da Equatorial Alagoas Equatorial Pará E Energiza Rondônia Agradeço ao senhor Carlina Pela contribuição Então a gente Segue para o encerramento Encerrada as exposições Reitero que as apresentações E os documentos Apresentados nessa audiência Pública Bem como as contribuições Enviadas à ANEL Até o dia 27 de janeiro Serão analisadas Pela agência Antes da decisão A ser efetivamente Aplicada Mas Como relatora que sou Acho que gostaria De fazer alguns comentários De tudo que foi dito Realmente eu queria Muito, muito Agradecer A participação Dos consumidores A gente vê O quanto que esses subsídios Vêm sendo criados Ao longo do tempo Para objetivos Bastante específicos Seja do desenvolvimento De fontes Seja para políticas públicas Que muitas vezes São relacionadas sim Ao setor elétrico Mas às vezes A gente perde um pouco Essa visão do todo Então quando Os consumidores Trazem o lado deles Que no fundo Como foi dito aqui Estão pagando a conta Eu acho que isso é muito Válido a gente registrar isso E até depois Para fornecer acesso Ao legislativo Ao executivo Até dessa consulta pública Dessa audiência pública Em especial Com essas falas Dos consumidores Eu vi muita ponderação Sobre a questão Da transferência dos custos Para o orçamento geral Da União É muito importante Deixar claro Que isso não é uma competência Da ANEL É do Poder Executivo E do Legislativo Muito embora No mérito A gente pode dizer Que concorda sim Haja vista Que a gente está falando De políticas públicas Mas a gente tem que se lembrar Também Que a gente está falando De um encargo Que visa Reduzir Promover O desenvolvimento energético E também A redução De desigualdades Por meio Da energia É também Pode ser enxergado O desenvolvimento energético Ou a redução Da pobreza energética Então A gente tem que olhar Esses dois lados A outra questão Que foi trazida aqui Que eu achei interessante É justamente O impacto Que a gente Vem observando Do aumento Dos subsídios Em função Das novas Outorgas As fontes Incentivadas Que foi bastante Potencializada Pela lei 14.120 Que visou justamente Criar o fim Desses subsídios Com transição Para futuros Empreendimentos Mas deu claro Quando a gente Fala em transição É um prazo Para os novos Empreendimentos Pedirem outorga Então é muito importante Dizer também Que não compete A ANEL Limitar outorgas No fundo Está no cumprimento Da lei Mas é óbvio Que a ANEL Tem que ter toda a diligência Em analisar esses pedidos Dentro dos critérios E da regulação vigente Além disso Deixa eu ver O que mais Eu gostaria de falar Tem alguns valores Na apresentação Porque a Brás Se trouxe Davi está aqui também Acho que tem alguns valores Que a gente até deixou claro Na abertura da consulta pública Que estão sendo ainda apurados Que eles eram provisórios Então por exemplo A questão Acho que da tarifa social Do que foi estimado A gente teria que apurar Até o final de dezembro Então acho que entendo Que isso vai entrar Até o fechamento Da consulta pública E achei muito interessante Também da ANAS A questão das premissas Sobre crescimento de mercado Acho que a gente sempre Pode dar uma olhada De novo Se as premissas Que a gente está usando São realmente aderentes Mas a gente tem que ter Esse olhar também Se são aderentes Aquilo que a gente espera Mas também alinhadas Com outras Digamos assim Políticas e estudos Do setor de energia Então a gente tem que olhar Para planejamento energético Para a gente não Prever premissas Descasadas com isso Achei muito interessante A gente tem que ver Como faz isso Aquele ponto Trazido também Pela ANAS De a gente dar Nesse momento Dessa consulta pública Sobre o orçamento anual Trazer informações Sobre os dispêndios Dos anos anteriores Isso foi trazido também Sobre o IDEC Pelo IDEC De identificar Quem se beneficiou E tal A gente tem que Óbvio ter muito cuidado Na identificação De beneficiários Mas talvez Trazer um pouco Um pouquinho De passado Não só em termos Muito agregados Talvez para o ano Que vem Embora vocês devem Ter visto Que o processo Ele é bastante robusto A nota técnica É muito grande O próprio voto De abertura Da consulta pública É também muito grande Então a gente tem que Sempre pesar um pouco Na balança A questão da objetividade E do detalhamento Mas achei bastante interessante Essa contribuição também E por fim Eu adorei Essa contribuição Que veio Deixa eu ver aqui Do senhor Carlindo Porque ele trouxe Um pouco Essa ponderação Que eu acho Que é relevante Para nós Na ANEL Mas para quem faz Política pública Que é se olhar Sobre capacidade De pagamento Do consumidor Então ele falou muito Sobre a questão Da inflação Sobre evolução Do PIB Evolução Do índice De desenvolvimento humano O quanto Que a gente pode Ver que a população Tem ou não tem Condição de pagar Esses encargos Que a gente está colocando Na conta de luz Então eu agradeço Realmente por esse olhar Que é muito interessante A gente poder Contemplar inclusive No documento De encerramento Da consulta pública Então eu relembro Que essa audiência pública Está vinculada A consulta pública 63 de 22 E o prazo Para a contribuição Segue até o dia 27 De janeiro de 23 Então quem quiser Contribuir Até com base No que ouviu aqui Fique à vontade Mais informações Estão disponíveis No site www.gov.br Barra anel Na área Participação social E agradecemos A participação De todos E todas E declaro Encerrada Essa audiência Pública Tenham todos Uma boa tarde Tchau 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 Tchau